Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o APG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje galera, vim trazer um ADO incrível, espetacular de bem 10, galera. Essa ADO é muito épica, muito, muito mesmo, galera. Vou mostrar tudo e muito mais, não tem só uma Matrix K, também temos o Força Alienígena. Vou mostrar vários aliens do sistema da ADO e uma coisa muito importante, eu tenho que falar sobre a ADO, mas eu vou falar logo, logo. Peço apoio de vocês pra deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito e compartilhar esse vídeo com todos os amigos Pra dar aquela força pro canal. Se puder dar uma força maior, se tornando membro do canal, vai ajudar muito o canal. Então, bora pra ADO. Primeiro galera, uma coisa muito importante dessa ADO aqui. Ela não está pegando no PC, no Windows 10. Eu testei no Windows 10, eu até ia gravar no Windows 10, como eu sempre pegava. Só que a ADO não deu certo, ela bugou no meu PC, então eu não consegui, eu tive que vir pro celular pra não estar gravando, mas tá. Galera, primeiro pro seu evolução, Matrix tem que estar lá no level 30, eu acho que no level 30, aí você tem que agachar e segurar. Pra soltar ele, aí você vai equipar de novo. Aí vai aparecer yes ou não, aí você clica, agacha yes. Yes, não, 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 não quero não, eu quero yes. Isso. Agacha e levanta. Agora o seu Matrix vai estar recalibrando pra evoluir com o Matrix do Força Alienígena, galera. Isso é épico demais. O Matrix clássico tem vários aliens, como o 4 Braços, o XRL-8, o T-AT, o Fantasmático, o Diamante. Tem todos os aliens clássicos, eu acho que só não tem os gigantes, se eu não me engano. Mas tem vários e vários aliens diferentes. O ruim do sistema do Home Matrix clássico é que você tem que estar esperando recarregar para se transformar em outro alien. Então você tem um sistema de recarga, você consegue destransformar, mas tem um sistema normal de recarga pra você estar carregando aí os... Carregando até poder se transformar na próxima transformação. Então é meio demorado, então não vai dar pra mostrar todos os aliens pra você. Eu vou focar mais no Força Alienígena, senão o vídeo vai ficar longo demais. E olha, olha aí que lindo, olha aí meu Home Matrix do Força Alienígena, lindo demais. Aí você agacha e levanta e clica aqui, ó. Temos aqui o Fogo Vapo, aí você agacha e levanta. Fogo Vapo, muito lindo o design, galera. Aí tem aqui os poderes dele de chamas, que você vai poder estar atacando no inimigo. O design tá incrível mesmo, a modelagem muito bonita desse Fogo Vapo aqui. Muito top mesmo o design, tá? Vamos no próximo alien aqui, que eu não quero enrolar, tá? Só agachar e levantar. Aí eu clico no próximo. Vamos aqui, Eco, Eco! Eu gosto muito do Eco, Eco, Supremo. O Supremo é meu alien favorito, galera, mas o design desse Eco tá muito bonito. Aí temos aqui a rajada... Olha isso, ele abre a burra pra atacar a rajada sonora, lindo demais. Olha isso, galera. Muito épico isso, olha isso. Rajada sonora, muito top. Véio, sério, incrível, incrível mesmo. Olha isso, galera. Muito incrível. Rajada sonora, muito top. Vamos pro próximo alien aqui e tal. Fogo Vapo, Eco, Eco. Enormo Salo, galera. Mosquita e Ada tá mexendo o saco aqui, galera. Ixi. Vou levantar aqui e vou pegar de novo o Enormo Salo. Enormo Salo! Muito top design, não tem o que falar. Ele é super forte, tem um jeito de você crescer. Só que toda vez que eu uso pra crescer, eu bugo o relógio, galera. Tá? Então eu vou mostrar os outros alien aqui pra vocês. Rapidinho. Deixa eu agachar aqui e tal. Levantar de novo, velho. Temos aqui... Temos também o Arraia Jato! Aí você vai topar... Olha que lindo o laser dele. Galera, o laser dele tá saindo dos olhos. Sério, tá incrível isso. Aí você pode estar correndo e pulando pra voar. Uhul, eu vou voar! Tô voando, galera! Uhul, o Arraia Jato tá voando aqui. Muito top! Muito top design. Incrível, incrível. Voltando aqui, vamos aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, eu tirei. Pra você tirar, você só tem que clicar e agachar. Deixa eu ver. Temos aqui. Eu acho muito top. A silhueta saindo aqui do relógio. É muito épico isso. Temos aqui o Cromático! Eu sou Cromático! Muito top. Eu gosto muito do Cromático, galera. Eu sei lá, parece uma evolução do diamante. O pessoal não é tão fã dele pelo que ele já fez na história, mas ele é muito top. Olha isso. Ele soltando laser é muito épico, sério. Épico demais! Cromático! Nossa, é muito top. Muito fera, velho. Sério, fera. Fera demais o Cromático. Vamos ver se tem mais alien aqui. Eu acho que o Cromático é o último. Não, temos aqui. Ah, Tropo de... Sua inteligência... Minha inteligência é muito superior. Olha isso. Abre até o cérebro pra soltar raio, galera. Mas cadê os raios? Ah, não. Saiu com uma bolinha. Muito legal. A Tropo de Disney ficou muito incrível. Só faltou... Eu preferiria o sorrisinho dele. Não essa boquinha desse jeito. O sorrisinho dele é muito... Sei lá. Muito top, eu acho. Mas o Disney ficou incrível dessa Tropo aqui. Muito top mesmo. Deixa eu ver. Vamos ver se tem mais algum alien que eu não vi aqui, galera. Esse Matrix aqui é muito top mesmo. Não, então... Galera, basicamente o Atropo de é o último aqui. Mas também temos aqui os aliens do Ben do Clássico aqui e tal. Pra você também estar utilizando, caso você queira, tá? É a escolha sua. Você pode estar usando o Matrix Clássico ou o Matrix do Ben 10 Força Alienígena, tá, galera? Os dois Matrix estão pegando só. Esse tem o sistema de... De você poder estar se transformando e transformando na hora que você quiser. O outro tem o sistema de recarga, tá, galera? Então, basicamente, esse é o lado de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Ado, tá incrível de Ben 10 Força Alienígena com Ben 10 Clássico. Agora, galera, eu vou ensinar passo a passo de como abaixar a instalação. Galera, primeiro vocês vão ir na descrição do vídeo. Vão clicar no link, tá? Automaticamente esse link vai te redirecionar até aqui. Vocês vão clicar nesse primeiro aqui, quadradinho azul. Vocês vão dar alguns cliques aqui. Até tá carregando a página. Ó, carregou. Aí vocês vão... Opa, não deu certo. Vão clicar de novo. Tá meio bugando assim aqui. Essa página é super normal fazer isso. Calma aí. E agora deu certo. Agora vocês vão esperar 9 segundos. E depois desses 9 segundos vai estar gerando o link. Caso apareça qualquer coisa, vocês coloquem em cancelar. Tá, galera? Vamos esperar esses 9 segundos. Que já tá terminando, galera. Ok. Dá dois cliques agora. Voltem. Qualquer coisa, voltem. Opa. Agora deu certo, galera. Entramos aqui, ó. Fez automaticamente. Vocês só vão clicar nesse verdinho aqui. E fazer o download do addon. Assim, fácil e rápido. Após isso, vocês vão lá na sua pasta de download. Vão entrar na sua pasta de downloads. Só um minutinho que eu tô entrando, galera. Então, vamos aqui. Download. E vão clicar em cima do addon que vocês querem tá instalando, galera. Então, galera. Agora eu vou ensinar passo a passo de como você tá instalando o seu addon. Basicamente, você vai criar um mundo novo. Ou usar algum mundo que você já tenha. Vocês vão aqui embaixo. Vão selecionar o addon. Ativar, tá? Caso o addon só tenha textura. Ok. Já ativou. Aí vocês fazem um reto. Mas caso o addon tenha textura e pack. Que a maioria dos addons tem. Mas você confere. Vem aqui, ó. Tá. Tem que ser a imagem igual dos dois. E confere o nome pra garantir, ó. Hiro. Hiro. Isso vale pra qualquer addon, tá, galera? Basicamente, coloquem no modo sobrevivência. Porque ativa a ER. Escolha a sua. E ativem aqui a jogabilidade experimental. Pronto, galera. Instalado. Fácil e rápido a instalação do addon, tá, galera? Se gostaram do vídeo, deixem aí o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se não for inscrito, compartilham o vídeo aí com todo mundo aí pra tá baixando esse addon muito fera mesmo. Falou e até o próximo vídeo.